Estou a achar muito interessante, como acho que todos os eventos que se movam um bocadinho neste sentido de dinamizar e de promover e de nos trazer mais inputs sobre este maravilhoso mundo que é o marketing e ainda por cima agora com todo este entorno e todo digital que ganhou e movendo o meu e trabalhando eu nesta área já há alguns anos. Acho que é sempre uma ótima forma não só de fazer networking como também de apreender novos conceitos, saber quais são as novas tendências nesta área. O paradigma da comunicação mudou imenso nos últimos anos, de facto as pessoas migraram praticamente todas para o digital, já consomem muito poucos conteúdos em papel e querem cada vez mais uma informação mastigada e rápida e muito mais visual às vezes até do que coisas que despendam muito tempo e que tenham de ler, portanto tem de ser tudo muito mais rápido, muito mais imediato e de facto o desafio é esse, é conseguirmos estar permanentemente a comunicar, sobressair e subsistir neste meio que é cada vez mais desafiante.